A polícia de Minas Gerais procura pelo suspeito de matar três pessoas, incluindo a ex-mulher, após uma discussão. Foi por esta mata que o atirador conseguiu escapar, depois de disparar contra a família da ex-companheira. A polícia segue a procura de Ervane Carlos de Jesus, suspeito de matar três pessoas e ferir outras duas em Brumadinho, interior de Minas Gerais. Já fizemos duas incursões na zona rural de Brumadinho, a tentativa de localizar o suspeito. Até então ele não foi localizado. Ervane foi até a casa da ex-sogra buscar os filhos para passear. Acabou discutindo com a ex-cunhada e as outras pessoas da casa. Foi quando ele voltou ao carro, buscou a arma do crime e saiu atirando. Depois, fugiu a pé pela zona rural de Brumadinho. No carro e na casa da mãe dele, foram encontrados dois carregadores de pistola 9mm. A arma não foi localizada, a gente imagina que ele continua armado. Estamos, inclusive, agindo com bastante cautela junto à nossa equipe de policiais, para que eles façam essas incursões da forma mais segura possível. Nizimara Araújo, 32 anos, e ex-companheira do atirador. A irmã Niziene, de 33, e a mãe delas, Adalcida, de 56 anos, morreram na hora. Uma terceira irmã, Niziqueli, de 28 anos, e o pai, Celso, de 61 anos, estão internados e fora de perigo. Arrasou a minha família, acabou com a minha família. Não aceito separação e quero ser dona da mulher. E ninguém é dono de ninguém nesse mundo.